No último vídeo a gente falou sobre o canino superior e hoje a gente vai falar sobre o canino inferior. Só relembrando que os dois são dentes bem parecidos e entre as principais diferenças que a gente pode encontrar são elas o volume, então o canino superior que está aqui na minha mão direita tem um volume maior e o canino inferior que está na minha mão esquerda tem um volume menor. O canino superior é um dente mais alargado, então a sua largura é próximo da sua altura e o canino inferior é um dente mais estreito, ele é um dente considerado alongado. O canino inferior tem sua face vestibular com o formato de um pentágono ou de uma lança. Quando eu traço uma linha dividindo o canino inferior em duas metades iguais, a sua ponta não está localizada no meio e sim ligeiramente desviada para o lado mesial que é esse lado aqui. Além disso, na sua face vestibular a gente encontra uma maior elevação que é uma bossa, eu já informei que essa é uma característica geral de basicamente todos os dentes. A sua face vestibular é mais inclinada para a lingual do que a face vestibular do canino superior. Por se tratar de um dente inferior, os dentes inferiores têm essa característica de ter a face vestibular mais inclinada para a lingual, isso é uma característica de todo o dente, porém o dente inferior tem essa característica mais evidente por ele estar por baixo na oclusão. Esse dente tem duas depressões na face vestibular que são os sucos de desenvolvimento, dois sucos de desenvolvimento, suco de desenvolvimento mesial e suco de desenvolvimento distal, que dividem os três lóbulos de desenvolvimento mesial, mediano e distal. Esses lóbulos seguem uma ordem de volume, onde o lóbulo de desenvolvimento mediano é o mais volumoso de todos, seguido pelo lóbulo de desenvolvimento distal e o lóbulo de desenvolvimento menos volumoso é o lóbulo de desenvolvimento mesial. Ao observar a face palatina, o formato continua sendo o formato de um pentágono ou de uma lança. No terço cervical da face palatina nós temos essa elevação que é o síngulo. Partindo do síngulo, existem duas elevações na margem do dente que são as cristas marginais, mesial e distal, e também tem uma crista localizada no terço mediano, que é a crista mediana, também chamada de saliência mediana. Como os caninos têm três cristas, a fossa pode ser dividida em duas, mesial e distal, lembrando que a fossa é a parte mais escavada aqui na face lingual. Esse dente não apresenta o forame cego como é formado no canino superior, pois o forame cego é formado em dentes que apresentam uma anatomia muito evidente. Normalmente ele tem uma anatomia mais suave, mais rasa do que quando comparado com o canino superior. Quando a gente observa numa face proximal, o seu formato é de um triângulo, formato triangular, pois a sua borda incisal é muito fininha, então vestibular e lingual, elas convergem bastante para a incisal, formando um triângulo. As faces mesial e distal seguem a regra geral dos dentes, onde a mesial é maior e a distal é mais arredondada e ela converge mais para a cervical quando comparada com o lado mesial. Quando a gente observa a face incisal, a face incisal tem um formato de um V, e esse V tem dois segmentos, o segmento mesial, que é menor e menos inclinado, e o segmento distal, que ele vai ser maior e mais inclinado. O canino inferior também auxilia na estética, ajuda no suporte do lábio inferior, auxilia no movimento de lateralidade, no movimento de guia canina. Quando a gente fala de notação dentária, os caninos inferiores são os dentes permanentes 33 e 43. A gente fica por aqui, pessoal, e até o próximo vídeo. A gente fica por aqui.